E em Arasatuba, a Polícia Civil realizou a Operação Senes. O alvo foi uma quadrilha especializada em roubar casas de moradores idosos. O grupo teria feito pelo menos oito assaltos no segundo semestre deste ano. Cinco pessoas foram presas. A polícia também apreendeu dois veículos e objetos utilizados pelos criminosos. Também foram encontradas joias que provavelmente pertencem às vítimas. Os presos foram levados para a delegacia e devem passar por audiência de custódia.